Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da FuelTech e hoje eu tô aqui na FuelTech Brasil, na FT Store, na inauguração da FuelTech essa semana que eu tô gravando esse episódio e eu tô orgulhosíssimo aqui, vocês já assistiram aí o episódio da inauguração, já devem ter assistido vários conteúdos aí que eu vim gravar aqui, já viram como é que é a loja, tudo e hoje eu peguei fora do horário aqui, a loja fechada, eu vim gravar um episódio muito especial pra mim hoje que eu vou contar a realização de um sonho de adolescente que eu tô trazendo de volta comprando um carro que fez muita história, que tem uma importância muito pra mim, que é um Vectra GSI. Eu vou contar hoje essa história pra vocês entenderem por que, como, da onde e como é que o universo conspirou pra isso acontecer e o que a gente vai aprontar com esse carro. Então é o seguinte, agora bota aí na TV, prepara o chimarrão, chama a família aí, junta todo mundo porque vai ter muita história desde a adolescência, vou trazer algumas memórias e vou executar alguns planos nesse Vectra aí que vocês vão curtir muito, tenho certeza. Bota na TV, chimarrão, pão de queijo, vamos lá. Pra contar essa história, pra vocês entenderem, deixa eu voltar lá pra 1999, mais de 20 anos atrás, 24 anos atrás, quase 25 anos atrás, quando eu tinha 18 anos de idade, completei 18 anos de idade. Meu primeiro carro foi um Fiat Tipo. Eu não tinha dinheiro pra comprar um carro, meu pai tinha me dito alguns anos anteriores que ele me ajudaria a comprar um carro quando eu fizesse 18 anos e, na verdade, bem naquela época, foi uma época financeiramente bastante difícil pra nossa família, assim, não tinha, meu pai não tinha disponibilidade de chegar lá e comprar um carro bacana, digamos assim, alguma coisa, me dar um carro de presente. E quando eu tava chegando perto de fazer 18 anos de idade, eu escutei uma conversa dele com a minha mãe e ele falou assim pra minha mãe, a Lésia, eu consegui receber um carro num negócio que eu acho que, de repente, é um carro barato e eu posso dar esse carro pro Anderson. E eu escutei aquela conversa, entrei na cozinha correndo e abracei meu pai e ele não teve jeito de dizer não e ele me deu aquele Fiat Tipo. Esse carro pra mim foi muito importante, eu brinco, né, às vezes eu faço uma brincadeira que ele me apresentou às oficinas mecânicas da minha cidade porque ele deu tanto problema que eu tive que ir conhecer todas as oficinas mecânicas, literalmente, pra resolver os problemas e entender o que que tava acontecendo. Mas isso me abriu uma oportunidade, uma janela, realmente, de começar a entender mais de mecânica. Pra quem não sabe, até os 18 anos de idade eu tinha muito pouco ligação com o automobilismo, eu realmente não era, eu era um entusiasta, assim, de ler a revista Quatro Rodas, a minha infância, a minha adolescência, mas eu não era o cara que entendia de carro, desse tipo de coisa. E aí que entrou a história do Vectro GSI. Fiquei menos de um ano com o Tipo, realmente, ele deu tanto problema que a gente acabou vendo que tava mais caro manter ele, não fazia sentido. E aí eu consegui juntar um dinheirinho, eu trabalhava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como estagiário lá na Pró-Reitoria de Pesquisa, e meu pai também ajudou. E eu tinha um orçamento de 18 mil reais na época pra comprar um carro, ou 17 mil, uma coisa assim. E aí quando eu fui procurar os carros, eu me deparei com um Vectra GSI vermelho que tava vendendo uma concessionária chamada J.A. Spor, em Lajeado. Isso era em 1999, e era um Vectra GSI 95, tá? Eu fiquei louco, porque aquele carro era um carro que eu via na revista em 1993, 94, na capa da 4 rodas. Era um carro que eu me apaixonava, me apaixonei. Toda aquela geração ali de carros da década de 80, 90, assim, pra mim, né? Obviamente, eu sou um quarentão aí, tenho 42 anos de idade, nasci em 81. É aquela geração de carros que eu ficava louco de tentar ter e que sonhava, que a minha 12 anos de idade via na revista e assim por diante. Bom, fui lá olhar o Vectra. Meu pai foi junto, fomos pra Lajeado, que é uma cidade vizinha de Santa Cruz do Sul. Cheguei lá, o vendedor do carro levou a gente pra dar uma volta, o cara pegou, acelerou, primeiro, segundo, terceiro, assim, eu fiquei impressionado, assim, o que andava, né? Se lembra, né? Na década de 90, um carro com 150 cavalos era um dos carros mais potentes que tinha, né? E aquilo me marcou, assim, e não tinha dúvida, assim, aquele carro era o carro que eu queria. Comprei aquele carro, fui assim, até hoje eu me lembro da sensação de dirigir aquele carro de volta pra Santa Cruz. Assim, eu pensava, meu Deus do céu, um Vectra GSI, um Vectra GSI. E assim, eu me lembro direitinho da sensação do tecido, eu me lembro direitinho de como é que o carro se comportava, assim, aquele carro eu lavava todo o final de semana, toda semana. Não ia com ele pra Porto Alegre, porque realmente eu era de Santa Cruz, deixava o carro de Santa Cruz, mas ir pra Porto Alegre era caro o custo da gasolina e aí também não tinha estacionamento em Porto Alegre no apartamento que eu morava de estudantes. Então eu acabava ficando com o carro de Santa Cruz, ia de ônibus pra Porto Alegre, eu morava na Barros Caçal, que é pertinho da Universidade Federal e acabava indo de a pé pra aula ou de ônibus, se fosse uma aula em algum lugar, que eu também estudei na PUC antes. Aquele carro cuidava, assim, muito. E aí foi o primeiro carro que eu tive também, depois, oportunidade de botar uma rodinha. E antes de botar uma roda, até me lembrei, eu queria muito ter, eu queria muito começar, eu comecei a entender, assim, um pouco mais de carro mexido, de começar a entender um pouco mais de potência. Mas, de novo, eu tinha 18, 19 anos e eu não era ligado nessas coisas, assim, eu não tinha conexão muito com isso. Aconteceu que eu comecei, que esse carro começou, eu fui em Santa Cruz num posto, e aí cheguei no postinho lá onde a pessoa se encontrava e tinha tudo que era carro, assim. E o Vectra, naquela época, era um dos carros de rua, assim, mais rápidos que tinha, né, eram poucos carros que andavam junto com o Vectra GSI original na década de 90. Entre eles, um Omega 3.0, já o 4.1, acho que andava um pouquinho pior. Aí, os Gol GTI 16 válvulas eram parelho, não me lembro se eram um pouco pior, um pouco melhor. Carros, assim, que nem o GSI, Corsa GSI, tinha que estar preparado pra poder andar junto. E aí, na verdade, quando eu comecei aí nessa, comecei a frequentar alguns postos de gasolina, comecei a conhecer algumas pessoas e um dia, cheguei num posto de gasolina, tinha um Passat, 70 e poucos lá, branco, que cheirava álcool, assim, de uma maneira que ele andava tão rico. E eu me lembro direitinho, parecia um cheiro de cachaça, de tão rico que ele andava. E não sei se porque no álcool, naquela época, tinha um cheiro diferente, mas eu me lembro como se fosse um cheiro de cachaça, assim, o carro. E o escapamento, né, mas é o que era legal, né, era uma coisa impressionante, assim, né, um guri de 18 anos chega num posto, tem um carro que o bagulho tinha um comando, tinha lenta, louca, assim, e era um dos que mais andava na cidade. Aí o que aconteceu foi que esse cara, esse cara se chama, né, Kleber Caramelo. E o cara é um fortão, assim, de academia naquela época, assim, tu imagina o limite do bullying, assim, o cara encrencava com todo mundo, no sentido de intimidar todo mundo, dizia que ia ganhar, dizia que ia acelerar, e eu ali, um guri, que nem entendia muito daquele negócio, fiquei até, digamos assim, retraído, assim, naquela história, e um dia ele quis fazer um pega pra acelerar. Anderson Dick, você sabe que eu já tô no Rio Grande do Sul, você falou que eu fiz bullying com você. Não fiz bullying, irmão, só de intimei. Na verdade, meu Passat não era setentenado e não era branco, era um flash, prata, 1.8 álcool. Tudo bem, você não sabe a história do Passat, você só sabe a história dos chevetes, né? Meu carro tá aqui, guardado, hibernando. Vamos ligar ele. Esses pneus aqui eu comprei, vou botar na dianteira dele, pra ele poder acelerar. Os pneus tão bons ainda, mas já é um pneu mais velho. Será que pega? E há controvérsias, eu vou trazer melhores essas histórias, mas eu ganhei dele, tá? Ele disse que não, mas eu ganhei dele. E aquilo me deixou, assim, uma das sensações mais empolgantes que eu já tive, assim, de entender a sensação de competir, de ganhar, de correr de arrancada, de entender como é que fazer, de trocar de marcha, tudo, sabe? Por uma época ele me perseguiu, queria andar de novo e vinha atrás de mim. A gente acabou depois acelerando de novo e foi, mas no final das contas era pega acirrado, assim. E aí teve uma prova em Santa Cruz do Sul, no Distrito Industrial, que era, Santa Cruz do Sul, hoje tem um autódromo maravilhoso, né? Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, mas isso é 10 anos antes sequer do autódromo existir, né? E aí, quando tinha uma prova que era no Distrito Industrial, que eles fechavam todo o acesso da cidade e faziam os carros, e aí a gente podia fazer, tinha uma prova de arrancada lá, que andava a 400 metros, e eu preparei, a preparação que eu fiz no meu Vectra GSI foi botar, na verdade, umas rodas Aro 14 com pneu Firestone 666, acho que era uma coisa assim, virado, murcho e com as rodas Aro 14 e botar, e a traseira eu tinha a suspensão de Cadete GSI, eu levantava ele pra deixar empinado, assim, aparentemente aquilo lá ajudava o carro a tracionar, tirei o escapamento, cano reto, e fui pra aquela prova, e aí tinha um outro amigo meu lá, o André, que tinha um chevette preto, aspirado, e a gente tinha marcado pra acelerar lá, e naquele pega, que foi praticamente assim, a primeira vez que eu fui numa prova mesmo, assim, arrancar e andar, naquele pega, eu ganhei dele, eu tenho a foto do momento que eu voltei dessa largada, e eu, esses dias eu tava fazendo uns quadros na minha, no meu escritório, nos Estados Unidos, em casa, no meu home office, e eu botei várias fotos emblemáticas pra mim, assim, que são importantes da minha história, assim, fotos que eu me lembro de alguma coisa, e a foto que eu escolhi pra botar num lugar mais importante foi aquela, daquele momento que eu tava, que eu ganhei aquela primeira prova de arrancada, aquela primeira vez que eu acelerei na pista, e eu botei aquela foto como muito emblemática pra mim, e até tem uma pessoa me cumprimentando, e eu fui descobrir depois que essa pessoa me cumprimentando era o Gelson, o Gelson Gerbel, né, da Stinsul, pai do Wallace aí, que ganhou o Armageddon, recém ganhou o Armageddon, e o Wallace, e o Gelson me cumprimentando, mas a minha cara de sorriso, assim, quando eu olho pra aquela foto, vou botar pra vocês aqui, é uma sensação de muita satisfação, assim, é uma coisa, uma lembrança muito boa da minha adolescência, sabe, e de uma fase muito importante pra mim. Aquilo me marcou, sabe, e o fato de ter botado aquela foto lá, realmente, no meu home office, eu acabei, olho pra ela direto, assim, olho pra várias fotos ali, eu tenho várias memórias, até pra fazer o seguinte, eu vou adicionar nesse episódio aqui agora, as fotos que eu selecionei pra botar ali, pra vocês entenderem um pouquinho do que que eu falo de cada uma, eu vou explicar, então eu vou gravar isso aí, mas vocês vão assistir agora. Aqui é o meu escritor em casa, ó, tem o meu Delore ali, ó, e agora acabei de botar memórias aqui que eu tenho, os quadros, olha só, Dudu, esse aqui foi uma foto minha com 13 anos nos Estados Unidos, dentro de um Corvette, ali que eu criei um sonho, uma vez de ter um Corvette vermelho que eu realizei, aqui, ó, o meu C8, tem o meu Calibra, também, desde a minha história, de início, tem a missão da Ferrari aí, que foi muito legal, a missão do Jet Ski, olha só ali, aquela foto da Ferrari do Exposito é muito top, também aqui, Exposito RX-7, aqui, ó, o Habits, quando veio, tirou uma foto também do Supra, logo que eu peguei ele, o Roderjan Busato, essa foto é linda aí, ó, FT Injector, com blower, fazendo história, PRI, o carro do Daddy Dave, preparando pra um dos passados com Corvette, os emblemas lá, ó, tudo que a gente criou, da Replace, o Henrique, essa foto muito histórica aqui, ó, pra mim, tem muito emblema, isso aqui é Curitiba, Luiz Cláudio Amanajás, Flash Preparações, aqui em 2009, correndo no Velopark, de Calibra, FT 600, né, muita história, e aqui em cima uma das mais importantes, ó, eu, primeira vitória que eu tive acelerando o Vectra GSI com 18 anos de idade, com racha, em Santa Cruz do Sul, lá, viram aí a memória maravilhosa que eu tenho dessa época, né, e aí, depois dessa vez, esse carro começou a ficar, assim, conhecido, eu comecei a fazer amigos, né, porque em qualquer lugar que eu ia, as pessoas que gostavam de carro começavam a interagir, eu fiz vários amigos, conheci muitas pessoas, assim, de certa maneira, nesse meio de automobilismo, depois até fiz uma modificação nele, cheguei a botar uma roda, mas praticamente nada, nem cheguei a botar a FuelTech nesse carro, porque, na verdade, era antes da FuelTech, isso aí é uma história anterior à FuelTech, praticamente, e aí tem uma parte interessante, que é o seguinte, bem quando eu comecei a fazer a primeira FuelTech, eu tinha esse Vectra, mas eu não tinha condições de turbinar ele, e o meu sonho era ter um carro turbo, mas, assim, eu tava enlouquecido já, eu já tinha começado a entender tudo, e aí tinha um preparador em Porto Alegre, que era o cara que me ensinou muito, 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 muito mesmo, assim, no início, que é o André Becker, eu ia lá na oficina dele, ficava a tarde inteira, aprendia, depois da aula, e o André tinha, ele turbinava carros, assim, sempre foi em Porto Alegre, na região, aqui, um dos estados, um dos melhores preparadores, assim, na década de 80, 90 e 2000, então eu tinha o Vectra GSI, e essa era a primeira injeção que eu tinha feito para botar no Vectra, oito válvulas de um amigo meu de Santa Cruz, que tirou o carburador e botou essa injeção. De qualquer maneira, eu queria ter um carro para poder testar para mim, mas tinha que ser turbo, né? E o valor que o Vectra, o valor que era para turbinar, se não me engano, acho que era 4 mil, que na época era 4 mil dólares, assim, 3, 4 mil dólares, o valor que era para turbinar o carro que o André cobrava. Só que eu não tinha para botar isso aí em cima do valor do meu Vectra, então o que eu pensei? Eu vou vender meu Vectra e vou comprar um Cadete GSI, que era, entre aspas, um carro uns 4, 5 mil mais barato, com essa diferença, eu podia turbinar o carro. Acabei, então, vendendo o Vectra, acabei vendendo para o próprio André Becker, o André botou um par de comando xerique no carro, e até, inclusive, me prestou o carro para andar várias vezes, e eu tenho muito na mente aquele carro com aquele par de comando xerique, e uma das razões que, inclusive, eu tenho um comando xerique no meu cálibre, e tentei achar um Cadete, no preço e no orçamento que eu precisava, só que eu não consegui achar, não consegui achar. Tudo que eu olhava era uma merda, era ruim, tipo, tinha 12, 13 mil reais para comprar o Cadete, chegou um ponto que eu quase existi, fiquei uns 6 meses tentando procurar um carro, né, com aquelas condições, não ia conseguir. E aí, aconteceu que meu pai recebeu um Vectra 98 na troca, do imóvel, e esse Vectra era caminhão automático e tal, e ele acabou perguntando para mim, tu não quer ficar com esse carro de repasse, pelo preço? E aí, eu disse, ah, então pode ser, porque eu estava usando o carro emprestado, para ter uma ideia, naquela época, eu fiquei uns 6 meses, eu não tinha carro, né, E aí, teve alguns amigos, por exemplo, o Manuel, de Santana Livramento, me emprestou uma Saveiro Sunset, top, assim, para eu ficar andando com ela, no período que eu estava sem carro, algumas semanas, alguns meses, mas no geral, como eu falei, eu andava de ônibus e andava, digamos assim, de carona, né, ou com o carro emprestado, ou quando precisava. E aí, então, eu peguei esse Vectra CD 98, automático, mas que não dava para turbinar. Aí, e o Vectra, o meu Vectra, o vermelho, o André já tinha vendido para um conhecido chamado Orestes, um cara de Torres, do litoral gaúcho, Torres, eu acho que é, e o Orestes se divertiu com o carro para caramba, sei, e depois ele vendeu e eu perdi o contato com esse Vectra. A placa dele era IGK 0997, podem procurar, eu já procurei, esse carro deu perda total em algum momento da vida, e eu não sei nem detalhes, não quero saber como aconteceu, mas esse carro não existe mais, então, a ideia de pegar o meu Vectra GSI original, aquele, o próprio, não tem como mesmo. Bom, aí, aquele Vectra ficou na minha memória, o primeiro carro mexido que eu já tive, o carro que me deu muitas memórias, me abriu várias portas, assim, conheci muita gente com esse carro, e agora comecei uma fase saudosista e esses quadros na parede, essas coisas, até outra coisa, eu estou no museu da FuelTech aqui, eu já expliquei esse museu, já mostrei ele em um episódio da nova sede aqui, quando a gente estava fazendo toda essa parte da história aqui, várias vezes eu tive que puxar da memória, procurar foto, procurar um monte de coisa, e comecei a ficar saudosista, assim, vários momentos, assim, tão importantes na minha vida e na vida da empresa que eu me lembrei, e, uns quatro semanas atrás, uns cinco semanas atrás, eu estava, foi bem assim, eu acordei domingo de manhã, eu vou comprar aquele Vectra de novo, eu vou comprar um Vectra GSI vermelho de novo, botei isso na cabeça, acordei e disse, cara, eu vou fazer isso. Primeira coisa que eu fiz foi procurar em sites para a venda de carros, achei rapidamente uns dois para vender no Brasil, dois Vectra GSI para vender, um em Bento Gonçalves e outro em Lular de Lajado, pedi para dois amigos meus olharem os carros lá, o Henrique, o da Replace Parts, que fabrica todas as molduras, esses produtos, e o Jaime, da Columbia, e também falando com o Giovanni, lá de Santa Cruz, que é um cara que vendeu um Vectra GSI para o DG, o Daniel DG, né, que o Kaká da Údipa depois preparou, e pessoas que entendem muito de Vectra, e eles foram olhar esses carros, mas não gostei dos carros, eles não estavam no estado que eu queria, assim, de conservação, tinha muita coisa para fazer, fiquei meio assim, não gostei, aí procurei mais para vender, só que senti que seria vermelho o Bach como eu tinha, né. Liguei para o Vicente Origi, para o Carlos Amboni, Evandro Lima, para o Badolato, o Matheus Berti, o Clube do Cálibra, todo mundo que eu sabia que podia tentar me ajudar a achar um Vectra GSI desse, eu chamei. Só que aí é o seguinte, até começou a dar quase uma inflação nisso, porque tinha tanta gente procurando Vectra GSI, que parecia que esse carro valia mais, né. O Badolato, inclusive, sorteou um desse vermelho para um seguidor, pedi para o Badolato me ver se o cara não queria vender, o cara não queria vender, não queria vender, não queria vender, e eu, puta merda, né, mas eu vou ter que achar um carro desse. Aí teve um dia que alguém me falou de um carro, de um tal de Malagoli, Rafael Malagoli, um cara que faz peças de reprodução, impressa 3D, para reparar o interior, por exemplo, os Twitter do Vectra GSI, o cara é um fanático por Vectra A, o cara é de Minas Gerais. Mas peguei um contato no Instagram dele, mandei uma mensagem para ele, comecei a bater um papo com o cara, o cara me conhecia, já me seguia, super gente boa, o cara, assim, entende muito de restauração desses carros, especialmente dessas peças do interior. E aí eu perguntei para ele, cara, estou procurando um Vectra GSI vermelho para comprar. Eu disse assim, não adianta me passar os que estão à venda nos sites, que esses aí eu já olhei e não é como eu quero. E aí ele disse para mim, assim, cara, eu conheço um, uns dois, assim, muito bons. Um deles é do Elton, que é um cara de São Paulo, que comprou um carro que era muito bom, fez uma restauração incrível. Está há três anos restaurando o carro e o carro ficou pronto, ele trouxe para mostrar para ele em Minas, mas ele não quer vender o carro, ele está apaixonado, não quer vender o carro. Ele disse, cara, me dá o telefone desse cara aí. Aí arranjei o telefone do Elton, chamei o Elton lá, toda a educação. Eu disse, Elton, tudo bom? Fiquei sabendo que tem aí um Vectra GSI e tal. Eu me identifiquei, ele me conhecia, estou procurando um Vectra GSI para comprar, tem uma história de um carro assim e tal. Ele me mandou foto toda orgulhoso do Vectra, assim, e ele não estava sabendo que, na verdade, eu estava querendo dar um golpe nele e comprar o carro, né? E aí eu disse, cara, não quer vender o carro? E ele, ah, não, não, recém fiquei os carros, mas olha só, eu estou procurando um carro assim, assado. E aí ele mostrou os outros Vectra que ele tinha, tem um GLS e um outro GSI que ele está restaurando. O cara é apaixonado por Vectra também, como se achar um doente assim, tanto quanto eu, ou mais até, vamos ver. E daí, na verdade, ele acabou, daqui a pouco deu uma escorregada e ele disse, é, de repente, então, ele sensibilizou com o meu caos, sensibilizou e começou a derradar, a entender que ele, de repente, venderia. E aí começamos a negociar, começamos a negociar e eu fiz uma proposta para ele que ele aceitou. E agora é o seguinte, hoje é quinta-feira, estou pegando o avião para São Paulo e eu vou receber esse carro no meio do evento do Speed, Festival Speed, Speed Fest, em São Paulo. E aí eu vou poder contar, mostrar o carro para vocês, o resto é a história e vocês vão entender qual que é o plano com esse carro. Vou dar um spoiler, os planos que a gente tem com esse carro aí envolvem, de repente, até uma recriação daquela, daquele pega com o caramelo no final, com o Passat, ir para o Racha Santa Cruz, mas antes disso a gente vai ter que fazer algumas coisinhas, a gente vai ter que, acho que, botar a FuelTech, vai ter que passar no Dinamon, testar, então, tem muita história nesse episódio de hoje. Eu queria fazer essa introdução aqui antes de eu sair para o Speed, porque vai chegar lá, vocês vão acompanhar, eu receber o carro e eu vou contar um pouco das histórias aí, mas no final, isso aqui vai acabar na pista. Então, vamos agora rapidinho, vou fazer assim, vou aparecer em São Paulo e vamos ver o carro como é que é, porque eu comprei ele sem ver, tá? Comprei ele por foto na confiança. Está pago, está no meu nome já e eu vou receber esse carro em São Paulo agora. Cheguei no Speed agora, Speed Fest, e agora é a hora da verdade, ó. Não falei para ninguém que eu comprei esse carro, quer dizer, falei para uma meia dúzia, só me pedir sigilo da minha maneira, vamos ver se vai ser mantido em sigilo até a revelação desse vídeo, mas está chegando agora aqui o Vectra, a gente pegou e temos ali o nosso editor e nossa equipe de filmagem e eu mesmo aqui, e a gente está esperando chegar o Vectra aqui no final da pista, eu peguei bem onde é que é o final da pista, e é um lugar mais reservado, nós vamos poder mostrar o carro. aqui é o final da pista do Speed, ali estão voltando, lá em cima os caras ficam, aqui a largada. Olha aqui, acabou de chegar. E aí? Vamos parar por aqui. É bonitinho, não sei se é para vocês, mas para mim é. E olha aqui, e vem mais uns de peso juntos. Tem um brinde ainda, olha aí. Agora é o seguinte, vamos por partes, É que nem comer a sobremesa, vamos deixá-la por último. Agora vamos começar essa história, Rafael Malagoli, prazer. Rafael é o ponto de conexão nessa história toda, porque quando eu fui procurar o Vectra, o Giovanni de Santa Cruz, conhece o Giovanni de Santa Cruz? Teve um Vectra, um GSI azul que ele vendeu para o DG. Sei, fiquei sabendo da história desse cara. Esse cara, ele é um dos especialistas em Vectra GSI do Brasil também, e já fez vários, assim, amigão meu da minha cidade natal, de Santa Cruz, né? E ele estava me ajudando a tentar achar um Vectra. Aí ele foi olhar um Vectra para mim em Sinimbu, foi olhar um outro cara, foi olhar um Pertilajado, outro cara foi olhar um Bento, e os que tinham anunciado no Brasil, nenhum deles me agradava, né? E aí quando eu vi o teu perfil, confesso que eu não conhecia, eu vi que tu fazia peça para a Vectra, né? E aí o meu pensamento foi o seguinte, esse cara conhece todo o Zé Frizinho do Brasil, né? É por aí. Ainda mais como eu conheço boa parte da sua história com relação ao Vectra Vermelho, eu pensei assim, o dia que o Anderson quiser montar um carro desse de volta, ou ter lembrança, ele vai ter uma dificuldade enorme, porque, primeiro, o GSI já é um carro difícil demais de achar inteiro, o Vermelho Bach é o mais difícil, porque acho que ele foi muito esportivo e tinha menos, né? É, ele foi o pré-série igual aquele 93, depois ele teve o 94, só que primeiro, foram as primeiras unidades, muitas poucas unidades, a cor deles tinha um defeito crônico, diga-se de série, dela amarelar com o tempo, então ele assume aquele carácter meio alaranjado, fica feio, e detalhe, o Vectra A não é que nem o Calibra, por exemplo, o Calibra a gente tem de defeito crônico uma régua de painel, que trinca. Sabemos bem, vamos resolver. Agora, o Vectra A, infelizmente, nos carros clássicos assim da linha GM, ele é o que mais sofre com defeito crônico de produção e item de série, então assim, você ia encontrar talvez um carro lacrado, um carro com certeza com a pintura já desgastada, mas o interior ia estar um... Sim, ia já estar mais úteis. Exatamente o que eu achei. Então assim, como que eu posso dizer, eu nunca esperei que o meu trabalho fosse te alcançar, não nessa fase, exatamente, não nessa fase, mas eu sabia que um dia ia acontecer. Então assim, principalmente com a conexão que você tem com o Vectra GSI vermelho, né? Mas foi bem bacana a gente ter conseguido... E aí quando eu te mandei mensagem, foi legal, porque aí quando eu... Cara, eu entendi o teu perfil para começar, eu vi esse carro, acabou que a gente vai falar desse carro. Mas eu vi teu perfil, cara, esse cara aqui tem que saber quem que é os Zé Frizinhos do Brasil, né? E aí eu te perguntei, né? Cara, eu quero comprar um Vectra, mas os que estão à venda, eu já olhei. Quem é que são os caras? Aí tu falou, mas como é que tu falou? Tu disse para mim, tem um cara. É, eu falei, olha, todos os donos de Vectra GSI que eu conheço, naquela configuração, todos eles não vão querer vender o carro. É tipo assim, está todo mundo em lua de mel com esses carros. O Elton, no caso, acabou de fazer a reforma principal dele, que foi a parte mais difícil, que é funilaria, pintura, montar a mecânica do carro. Então, a primeira coisa que eu te falei, olha, Anderson, eu posso te passar o contato, mas não vai com muita expectativa não que ele está em lua de mel com o carro. Mas aí, calma que a gente tem mais história aí. Mas, ainda bem que deu certo. Ali, e muito legal assim, essa conexão, que nem tu falou, achar um cara que é especializado muito nesse carro, tem que ser meio doente para gostar de um carro específico. E tu está montando, na verdade, tu trouxe aqui hoje um dos teus carros, né? Primeiro, só vim com ele porque dos meus é o único que está funcionando de forma confiável para pegar uma viagem de Belo Horizonte até aqui. Vem de Minas, que distância deu? Pode colocar que deu 630, Que legal. É uma honra até. Obrigado por ter vindo aí. Não, tranquilo. Aí, a honra é minha, na verdade. Aí, esse carro, ele é um projeto que eu comecei em 2018, só que o que acontece? Não existe versão GSI, não existe a versão esportiva do Astra Perua. e oficialmente assim, não existe nem na versão 4 portas. Então, as peças que a gente consegue de carroceria para esse carro na Alemanha é o kit do hatch, duas portas e hatch. Então, o para-choquezinho traseiro do hatch acaba aqui. E aí, tu fez a modificação? É, então, na hora que eu comecei o projeto desse carro, eu acho que nem eu mesmo tinha noção do trabalho que ia dar. O para-choque traseiro está em modelagem já tem uns dois anos que eu estou tentando achar tempo meu para poder continuar o trabalho. Tem que fazer molde, tem que criar um para-choque do zero. Saia lateral, eu consegui modificar. O para-choque dianteiro foi o único componente do kit que deu para reutilizar o original. Junto com o borrachão inferior e a grade. E tu trouxe para a Alemanha, isso tudo? Tudo, aí vem a Alemanha, Portugal, Áustria, é peça de tudo quanto é que tem todo mundo para chegar aqui. O que me fez trazer as peças desse kit de carroceria foi por causa do Vectra. Eu tinha planos aí desde 2014, mais ou menos, eu modelei o conjunto em 3D. Na época, eu mexia com design para jogo eletrônico, não tinha nada a ver com o que eu faço. Cheguei a modelar o conjunto, só que na hora que eu comecei a ter prática com criação de peça, eu vi que ia ser muito mais difícil criar o kit do zero do que a burocracia que seria para importar. A história, ela começou assim, foi em 2018, quando eu tinha planos de montar o meu Vectra, que é, eu cheguei a te mandar vídeo de um, a base dele é um GLS, Azucandinsky, e a gente está colocando o kit de carroceria do Vectra Turbo, europeu nele. Europeu, né? que, assim, eu cheguei a importar essas peças em 2018 e até hoje que se tem notícia é o único conjunto no Brasil, né? Para poder fazer o custo de importar essas peças valer a pena para mim, tipo, eu não podia gastar muito com relação a frete internacional dessas peças, porque só o frete é mais caro que as passagens aéreas, né? Para a Alemanha. Para poder valer a pena, eu falei, eu vou trazer tudo que der para trazer até o limite lá de 72 quilos pela Lufthansa, companhia aérea. Eu tinha comprado esse carrinho pouco antes disso, a viagem foi em outubro. Em fevereiro do mesmo ano, eu tinha comprado esse carro por 3 mil reais para poder usar ele só para carregar a coisa. Aí eu falei, que oportunidade legal de tentar montar a versão esportiva do Astra Belga ao mesmo tempo que eu monto o meu Vectra, que o Vectra eu sonho com ele desde 2013. Aí que começou o processo de modelagem de peça, de restauração de peça. Então, assim, esse carro é basicamente uma mula de teste de tudo que eu estou tentando fazer. Precisa ainda de uma funilaria e pintura completa, mas o carrinho ele é, pelo menos ele é honesto, ele não está escondendo nada. Parte do motivo que eu paguei 3 mil nesse carro foi porque estava com o motor quebrado, né? Ah! Daí... E olha aqui, um C20 com a tampinha europeia ainda. É, essa tampa também foi a primeira tampa de fibra de vidro que eu fiz. Ah, é de fibra de vidro? É, isso daí é fibra. Caramba! Foi a primeira tampa que eu fiz. Eu li, achei que era aquela de metal. É. Essa tem história para contar, porque na época eu estava aprendendo a criar moldes de peças de fibra ainda. Então, isso foi a primeira que eu fiz e daí foi evoluindo, né? Tipo, eu tentei me especializar em peças de plástico para te falar a verdade, nem sabia que isso ia entrar na minha vida, mas está aí. É, e aí tu botou o motor do C20 com a injeção original, tudo original. É, na verdade, essa é a segunda injeção original. A primeira que veio com ele, todos os sensores estavam com problema, chicote com problema, aí depois eu consegui um outro GSI, tirei a injeção, está aí. E tu trouxe uma pecinha para mim também, né? Trouxe. Deixa eu ver essa peça. Porque aí é o seguinte, o cara faz a restauração e aí quando eu comecei a ver o que ele fazia, uma coisa que me incomodava no meu cálibre é a manopla de câmbio dele que é do Cruze, né? Porque eu botei um câmbio do Cruze, 6 marchas, o M32, e ele tem uma manopla que não combina com o interior, né? E aí eu vi as combinações, as manoplas que ele faz de reprodução e achei fantástico, só que aí eu disse um desafio para ele, só que preciso de uma manopla dessa que cabe no câmbio do Cruze com 6 marchas ainda e com a aparência do cálibre. Então vamos lá. Vamos ver. Essa é uma reprodução que eu faço que é uma manopla de coça, astrabel e amêndo. Porque ela gasta e fica feia, né? É, só que essa não gasta nunca mais, esse é plástico. Então 5 marchas. Essa daqui é a que eu fiz para você, que ela é o corpo da manopla do Ômega e aí aqui, ó. Ah, vai colar já. Sim, a gente colou. Porque essa pecinha daqui ela é... Vamos botar tudo? Ela é só um... Aham, a indicação. Isso. Ah, que legal. Depois a gente tira as outras. Mas aí ele fica... Caramba. Né? A configuração de marcha do Cálibra. Sim. Só que a configuração de marcha do Cálibra com o M32. É. Só que com a rosca do... O miolo do Cruze. O miolo do Cruze inteiro, né? Teve comprar uma de Cruze, né? Tive. Ela está usando isso daqui o corpo dela é de Ômega porque é a única que... Sim. Funcionaria o sistema de inibidor do Cruze aqui. A alavanquinha que você puxa. Então é a única que eu tinha que caberia, né? Então é o corpo de Cruze com o topo criado do zero. A entrega é muito especial. Veio pessoalmente entregar aí, ó. É, esse daí não existe outra igual. Muito obrigado, meu. Valeu. O trabalho que está fazendo está sensacional. Agora a gente pode ilustrar uma evolução daquela peça em fibra? Aham. Como eu falei, essa foi a primeira que eu criei. Aham. Primeiro molde, né? Primeiro processo que eu padronizei. Chegou nisso aqui, ó. Eu fiz ele a tempo de trazer porque isso daqui é... Ah, sim. Que é os painéis de placa, de porta, né? É. Isso aqui, deixa eu entender, é inteiro de fibra que tu faz? Inteiro na fibra. Isso aqui é um painel de porta do Vectra A, é um câncer, né? É o maior defeito crônico dele. Só aqui, olha. Aí. Cara, tu olha aqui, essa parte aqui, né? Que é um... Como é que é nos... É o original, no 93. É um gênio. Dá aqui. É um curvinho, né? Aham. E a peça original é pré-moldada. Então, isso estoura tudo. E tipo assim, a gente que busca a originalidade desses carros, pra mim, o vinco aqui com o tecido, isso é insubstituível. Você pede a alguém pra forrar a peça, nunca fica igual. Cara, olha aqui. É, mas... o Calibra também, eu forrei inteiro de cor, assim, não fica original, né? É, mas uma coisa igual eu falo, o do Calibra, ele não tem o defeito crônico a nível que o Vectra tem. Porque o Vectra, isso aqui estoura tudo. Desse ano aqui, que isso era um forro 95, a matriz dele, ele descola aqui, ele descola aqui embaixo, é um show de horrores, né? Ó, aí quem estiver restaurando um Vectra A, fala com os caras que... Isso é um dos maiores projetos que eu tenho pra esses carros. Cara, ele é leve? Olha aqui, não é? É, considerando que ele está todo montado, com tecido e... e puxador, porta-treco. Muito legal, bacana, né? A gente vai ter que conversar, porque eu sei que tem um... tem um coisinho que você precisa de ajuda, mas aí vamos chegar lá. Tá, guarda a tua, posso levar a minha? A sua. Tá bom. Pode levar. Vamos lá. Agora é o seguinte, ó, esse aqui é o cara agora, o Elton, o cara que não queria vender o Vectra. Pois é, puxou dó. Não, brincadeira à parte. Carro da minha filha. É verdade, tem essa história. Tem. Mas aí foi o seguinte, aí quando ele me passou teu telefone, eu te mandei mensagem, né? E como é que foi mesmo? Aí eu fiquei sabendo ter um Vectra, né? Parabéns, fiquei naquele elogio primeiro ali. Primeiro ele me deu uma elogiada e tal, aí perguntou, falou do que o Rafael tinha indicado meu carro, como que o carro era bonito e tal, se eu tinha algum interesse de venda, né? Aham. E aí inicialmente eu te falei que, cara, acabei de terminar o carro. Sim, tava no lua de mel ainda. É, fiz tudo, com todo o carinho do mundo e até um carro que eu montei ele pra minha filha, né? que ela tem 3 anos e 9 meses, né? Pois é. E te mandei até uma foto dela abraçando o carro. Abraçando, né? Minha filha beija o carro. E eu falei uma coisa assim, e como tu montou com todo carinho e não fez pra vender, isso eu gosto muito porque o pior às vezes tu compra um carro de alguém que montou pra vender e fez economizando num lugar errado ou fez um projeto e essa parte foi muito legal, né? E aí tu tem mais dois Vectors, né? E um deles é esse aqui, né? E aí tu mandou, eu me lembro que tu mandou um vídeo assim que tu tava perto dos dois juntos me mostrou isso aqui e disse, cara, esse GSI tá bonito, né? Mas na verdade depois esse aqui é um GLS, né? É um GLS que eu customizei ele, né? coloquei a saia do GSI coloquei... Ah, agora que eu vi tu foi honesto? Mandei fazer oito Válvulas Ele foi honesto, ó É a ideia dele Isso aí é a ideia do Malagoli Esse oito Válvulas porque o pessoal costuma chamar de travecão, né? Que você vai lá e monta um GSI normalmente em cima dos CDs que tem teto, né? E aí eu como eu coloquei o kit do GSI externo e o aerofólio o emblema original do GLS ia ficar horrível Sim Aham E ia destoar totalmente aquele MPF em relevo que tem aqui Aham Então aí por indicação do Malagoli aí eu falei eu vou fazer ele com a grafia do GSI porém escrevendo exatamente o que é Ah, eu acho muito legal isso aí Porque aí tu tá de novo tá sendo honesto E aí Ornô, né? É Ornô Atrás tá escrito GLS Então o Chevrolet igual seria no GSI Sim Só que aqui tá GLS E eu coloquei o vermelhinho aqui, né? Aham Uma pimentinha Embora o carro é original de mecânica Mas calma que vai ter Vai ter Por enquanto, né? É, plaga CDF ainda CDF, sou um cara inteligente Então tem esse Vectra aqui Tem mais um GSI azul E o GSI azul Qual fase que tá o GSI azul? Ele já foi pintado A mecânica ficou pronta essa semana Aham Até ontem eu fiz umas fotos Eu tava até apreensivo Que não ia dar tempo Aham De tirar foto com os três Aham Sim Até te mandei as fotos Que eu tô no meio Assim Aham Depois que eu comecei a falar com ele Que eu descobri que ele tinha um Instagram Do Vectra Garage, né? Vou deixar aqui pra vocês verem E aí tu vê que o nível de loucura dos caras é, né? O cara é outro fanático do Vectra A Eu sou apaixonado pelo modelo Aham Né? Não lembro se eu te contei em detalhes O meu avô tinha um desses Aham E eu aprendi a dirigir no Vectra Aham Inicialmente escondido Aham Vou, vou Ouvi música no carro Aí eu ficava na garagem do prédio Pra ir pra cá Até eu criar coragem Aham De ir pra rua Aham Aí criei coragem Dei uma volta na praça Fiquei sem vergonha Aham Eu ia dormir E eu saia com o carro Mas sabe que eu Eu tenho em mente Agora tu falou Eu não lembrava Mas o primeiro carro que eu dirigi Na minha vida Tipo Num condomínio Com o meu pai Foi um Vectra CD Ele tinha um Vectra CD 94 Bordeaux Com teto Do meu avô ele Bordeaux E ele E eu tinha 14 anos E o meu pai me deixava Que eu dirigi No condomínio Que legal E era o primeiro carro Que eu dirigi Eu não lembrava dessa parte E o meu carinho pelo Vectra Vem desde essa época Uma É um carro lindo Sim Outra Pra mim Ter os Vectras E cuidar bem deles É como se fosse uma homenagem Pro meu avô Aham Infelizmente Não tá mais entre a gente Aham Mas pra mim é Homenagear o senhor Durval Né? Que legal E eu tô atrás do carro dele Ah é O carro dele Tá no nome de uma pessoa Sem licenciamento há anos Vendeu Não transferiram Eu tô procurando É isso aí É uma outra coisa interessante Né? Aí quando ele me passou A placa do carro Eu via nas fotos Eu pensei Puta Agora eu vou ter que procurar a placa Aí tem uns amigos Que trabalham com revenda E tudo Passei por um carro O cara fez um check-up Chegou teu CPF Chegou tudo Viu? Tava tudo certinho Mas verificamos tudo Pra ver se daí Se tava certo o carro E aí depois Na verdade O que tu trabalha É isso, né? Eu tenho uma empresa Que eu trabalho Com informação veicular E tu faz Aí tu faz Aquela pesquisa Meu amigo Mandou a pesquisa A pesquisa é impressionante Tem tudo E sabe que nos Estados Unidos É comum isso lá É o Carfax É aquela pesquisa Que tu faz Aqui no Brasil Eu não tinha conhecimento Que podia fazer isso aí Eu vendo essa pesquisa De duas maneiras Eu tenho clientes Que tem um contrato assinado Comigo E tem login Sem acesso No meu sistema Via internet E com placa Ou chassi Ou número de motor Consegue puxar tudo Do carro E eu também tenho clientes Que entram em contato E pedem a pesquisa Vulsa Individual E é muito importante Eu falo que Se comprar um carro Sem esse tipo de informação É tá dando um tiro Muito perigoso É E não Parabéns Inclusive é legal Porque muita gente Que às vezes Daqui a pouco Nem sabe que isso existe E pode ver Eu recomendo Vamos fazer um jabá Que vamos ajudar Chama conscaro.com.br É Boa Porque realmente É uma coisa útil Não é uma coisa irrelevante Sim É muito útil Especialmente a gente Que gosta de carro velho Que tem uns históricos Às vezes é melhor saber Que às vezes você pega um carro antigo Por exemplo Que o carro até pode estar em bom estado Mas está com bloqueio judicial Sim Está cheio de multas E às vezes não tem mais multa Do que o valor do próprio carro Entendeu Às vezes tem carro inventário É Que tu tá aí Então acontece muito Dos antigos Olha o KK Olha o KK Foi bonito pelo jeito O KK É o 4 cilindros C20XZ Sério? Aí ó 1800 cv É Que loucura C20XZ 1800 cv Que loucura Contra um V8 Blower ali Andou junto É Mas legal Essa daí da pesquisa Ajuda muita gente Sim Sem dúvida Infelizmente tem muita gente Mal intencionada Sim Que tenta vender Por exemplo Nos antigos Não é nem tanto um problema O carro ter leilão Sim Mas eu também vendo Pra gente Que vai comprar carro 2022 2021 Qualquer carro Na verdade No Brasil todo Um carro hoje Que foi leiloado Um carro Por exemplo De 100 mil reais Ele passa a valer Em média 70 mil Sim Tira 30 mil Tira 30% Aí tu ganha uma comissão Nessa diferença Não Não E acontece o que? O cara coloca o carro à venda E não fala Tá quieto Aí depois você vai descobrir Se não consegue fazer seguro Ou tem algumas seguradoras Que fazem Mas não paga 100% Então o cara tem que saber O que ele tá comprando Quando eu comprei esse carro Ele tava com vários problemas crônicos Esse aqui Ainda não é do Rafael É esse aqui que solta Solta tudo Esse aqui um tapeceiro Fez pra mim inicialmente Na época eu nem conheci O Rafael ainda Só que eu pretendo fazer Esse do zero Igual aquele outro Que ele mostrou Só que com o tecido original Sim Ah ele tá Ele tá contentei no original Aí o Rafael Ele fez aqui desse carro Ele fez as tampas de Twitter Iguaizinhas dos originais O Reguão aqui Que todos quebram É Meu Caliber Tentei fazer um negócio Que ficou pior Ele fez o difusor central Essa parte inteira também Ele faz isso aqui novo Espetacular Isso aqui todos quebram Até tem uma brincadeira Que quando você pega um original na mão Parece que ele vai quebrar na sua mão E o dele Ele mandou um vídeo pra mim Acho que ele até postou esse vídeo No Instagram dele Ele tá fazendo assim É E não quebra Que coragem E não quebra Né Ele fez isso Ele faz Embora a minha seja original Essa aqui é original Tá Ele fez pra mim uma Pra colocar no azul Né Os protetores de coluna Ah isso aqui tu refezes também Isso aqui é uma casquinha de ovo Você vai mexer Como eu revesti o painel Na hora que foi tirar Quebrou Outra peça que ele fez Do carro também Que ao meu ver É uma peça muito bonita dele É a luz de placa Ele faz uma reprodução Perfeita Na ZKW Tem até o logo Eu recomendo o trabalho dele É assim E ele me deu a dica Dos adesivos Na verdade ele me mandou até Em Corel Draw Aham Ah é Arte Que legal Cara eu olho pro carro Assim eu me lembro Lavando ele com 18 anos É impressionante Cara eu me lembro Literalmente assim A primeira Quando eu entro dentro do carro Me lembro assim A adolescência mesmo Assim quando eu Vinte e poucos anos atrás Quando eu Sentei nesse carro A primeira vez Sabe No meu E é aí É uma época muito Boa assim Porque Na época Quando o cara vive aquilo Tu não tem A noção da importância Que isso vai ter no futuro Tudo que eu Construí Digamos assim Relacionado a A carros E performance Tem de certa maneira Uma iniciação Pelas portas Que Digamos assim Quando Esse carro Na época Me abriu Me apresentou Para amigos Com pessoas Conheceu pessoas Assim Literalmente Todas as pessoas Que eu conheço Do meio Daquela época Iniciou por isso É óbvio Que não é um fator Que faz o sucesso Do carro Que relaciona Tudo que Hoje Aconteceu Na minha vida Mas esse particularmente É onde é que eu chegava Nos lugares E me apresentou Para muitas As pessoas Que até hoje São muito relevantes Nesse mundo Sabe Então é Realmente uma É uma sensação Assim Boa De memória De lembrança Da mesma maneira Que me motivou A correr Atrás desse carro Foi porque Eu tinha justamente Botado um quadro Daquele momento Que eu acelerei Na primeira vez Com um racha Com esse carro E eu ganhei Aquela prova E ter lembrado Daquele momento Vendo no meu Mural Minha parede De quadros Me fez Ter essa vontade De trazer Essa memória De volta E aí eu pensei Vai ficar cada vez Mais difícil Comprar um Vectra Desses Tipo Querendo ou não É um carro De 30 anos Já Não é à toa Que tem placa preta Deixa eu escutar O barulhinho De trzech De 30 anos De 30 anos De 30 anos De 30 anos De 31 anos Deixa eu abrir o motor Agora é o seguinte, a única coisa que não é, digamos assim, original é a tampa O que tu me falou nesse tempo? Essa tampa, eu estava assistindo um vídeo seu do Calibra E eu vi que ele era pintado de preto, é fosco Com esse granulado, que é pintura epóxi, de alta temperatura E eu falei, vou fazer, achei muito legal E aí quem fez foi o caramelo, é ele que fez, ele faz essas coisas também E eu ia fazer preto, igualzinho o seu E aí ele falou, cara, vamos fazer vermelho, vai dar um toque legal Aí eu falei, tá bom, e eu gostei muito Todo mundo que vê, elogia pra caramba Quando eu comprei esse carro, eu não estava nem procurando um carro, na verdade Eu estava procurando peças para o azul, que estava ainda, o verde já estava pronto Eu estava procurando peças para o azul, porque eu estou terminando E aí apareceu um anúncio Era bem perto de casa E aí eu falei, poxa, um GSI, nas fotos, parecia estar bem íntegro, bem alinhado E com a pintura um pouco queimada, mas com potencial E aí eu mandei mensagem pra pessoa, ele me falou do carro Que ele era o segundo dono do carro, na verdade era da mãe dele o carro Que estava parado há um tempo, porque estava com algum problema mecânico E eles encostaram o carro e compraram outro carro E aí a mãe dele já falou, vende o carro Vende o carro e pega o dinheiro pra você, ela falou E aí eu conversei com ele e tal, e marquei de ir lá ver Eu como já tenho dois, né, já tinha dois Você sabe aonde ir procurar problema, né E comecei a olhar o carro, ele totalmente original As setas estavam craqueladas, o farol sem esse cromo, bonito Estava, assim, todo original, com lanternas, setas, tudo original Totalmente alinhado, nitidamente lacrado, nunca bateu Mas precisando de um dono E aí eu negociei com ele e acabei comprando o carro Aí, como ele estava muito sujo De ficar parado há muito tempo, super empoeirado, muito sujo Peguei o carro, liguei pro Caramelo Que ele faz lavagem de chassi, detalhamento Ele dá aquele talento nos carros pra mim Pra gente ver, tirar toda essa sujeira de cima E vamos ver, né, tudo sobre o carro, né E aí ele começou a fazer o trabalho de lavagem dele Que ele joga água fervendo no carro por baixo Se tiver encrostado, sai Aí ele virou pra mim e falou, Elton Eu estou impressionado com o nível de integridade do chassi desse carro Por baixo ele não tem raspado de lombada É impressionante, assim, na época eu tinha um Jetta O Astoria era melhor que o meu Jetta Agora tu me lembrou, o meu era bem rebaixado O meu também, tava tudo por baixo, tava arranhadinho Esse carro aqui por baixo era espetacular Aí ele virou pra mim um dia e falou, Elton Eu sou apaixonado pelo C20XZ Deixa eu ressuscitar esse carro Posso ressuscitar o motor? Aí ele, pode Eu falei, vem junto aqui, vem junto aqui Vem cá, Rodrigão Aqui é o Rodrigo, com essa voz dele aqui ainda É, minha voz tá melhor agora Aqui é o Rodrigo Caramelo Meu amigão hoje, antes era um cliente Agora virou amigo É, Elton não é mais amigo Não é mais cliente, é amigo A gente fica tirando sarro um do outro o tempo todo Então aí, ele falou assim Bom, então tá bom Então me traz, me pediu algumas coisas, né Óleo, junta de cabeçote e tal E aí ele fez limpeza, tirou a tampa de válvula Que tava extremamente sujo Até por dentro tinha boca, né Carro parado e tal Deu aquela, fez um flush no motor E pra minha surpresa Depois dele fazer tudo O procedimento dele lá Eu saí de lá andando Ah, é? Eu achava que A ideia inicial era Limpeza Pesada Sim E avaliação de potencial do carro Sim, é Ele que teve as primeiras impressões Ele falou, Elton, o carro A intenção era Terminou, tá Vem guincho Vai pra oficina Pra fazer a revisão Ver o que tem que fazer E eu saí de lá andando Sim E aí de lá Aí foi pra oficina E aí tu Sim, aí de lá Eu tava com vazamento de radiador Bastante Até ele me deu um garrafão Um dia Vai embora E aí eu fui direto pra empresa De radiador Coloquei um radiador Brasado Que tem que ser o brasado Porque senão não presta Coloquei um radiador bom No ovo E aí começou a saga, né Fiz a revisão geral Depois eu mandei fazer Antes de eu fazer a mecânica Eu fiz a pintura geral dele, né Aí eu mandei preparar o carro Esse carro foi muito fácil De fazer a parte de pintura Por conta do carro Não precisa ter funilaria Praticamente nenhuma Sim Ele era muito liso Tinha alguns detalhinhos Só que precisou fazer Ele era muito liso E foi uma preparação Bem feita E a pintura E aí depois de pintado Eu me atentei a vários detalhes Por exemplo, eu mandei Zincar todas as partes Pra ficar igual Original de fábrica Tanto aqui Eu sou chato Coloquei os adesivinhos Original E aí depois ele pintado E aí eu me organizei Porque não é fácil Tudo vai muito dinheiro Aí eu fiz a mecânica completa dele Revisão de cabeçote Retífica de motor Aí eu já montei Como os pistões dos C20 Originais São forjados Coloquei pistão forjado Da AFP nele Porque tem uma notícia boa aí Eu cheguei até Verificar na Alemanha Latinha da Mali Porjado Foi no mesmo preço Que eu paguei aqui O AFP Vou esperar um mês e pouco Pra chegar pra cá E a biela original Biela original C20 E o cabeçote foi feito alguma coisa O cabeçote ele foi Retentor novo Isso Retentor todo novinho E aí eu mandei vim da Alemanha As setas da Rela Que o 9.3 O original é Rela O 9.4 é ZKW Ah é? Eu mandei vim Nem sabia disso aí É Eu mandei vim Os milhas já eram ZKW originais Não precisa mexer Os faróis Eu desmontei os faróis Poli a lente E mandei cromar o miolo Aí ficou novo São faróis da Bosch Com regulagem de altura Na traseira Lanternas Mandei vim da Alemanha Até tem uma pessoa lá Que foi o próprio Malagoli Que me apresentou Ele vendeu pra mim Originais Da SWF Novas Que na Alemanha Você acha né? É que é uma stralha Não problema Na Alemanha você acha Isso aqui É original O Malagoli Trocou só essa parte Todas craqueladas E essa peça pra achar É muito difícil Sim Então eu quis Existe paralela Nova venda Mas não encaixa certinho Não é Então ele trocou só Essa lentezinha vermelha Aí Aí é o Zefrizinho A antena elétrica Na Olympus original Comprei um toca-fita Nedus original Que é o original do GSI mesmo Pra colocar nele Ele também tem todas aquelas peças do Malagoli De interior Inclusive da luz de placa Ah legal E o que que assim O que que tu sabe Que provavelmente tem que fazer nele Assim Então Ele tem O problema crônico Que o Malagoli te falou né Do forro de porta Do forro de porta dele Embora ele tá bonito Olhando assim né Tá bem Ele tem esse Tá vendo Aham Que a gente vai vir O anjo Que aí o mestre resolve Resolve com o primor Aqui o banco Esse banco do motorista Na verdade esse banco Eu troquei ele O que tava aí Tava todo rasgado E eu consegui esse sem rasgo E na verdade assim né Você chegou muito rápido Tudo coisas que eu ia arrumar Mas faz um detalhinho aqui É mas isso que eu tô falando É bom saber o que que tu ia arrumar E sim então O banco né O volante Aqui tem um pequeno descolamento Sim Esse aí o meu tinha também Isso aqui o pessoal de volante Eles com uma seringa Eles injetam cola Ah boa E aí fica Eu não encapei por quê? Porque esse O GSI O original Não tem couro Sim Ele é assim ó Ele é que nem tá aqui embaixo Aqui em cima tem uns pequenos furinhos Sim Mas eu falei Não vou mexer É o original Conhece alguém que faz isso? O Alan O Rafael tem um cara Que é perfeito Inclusive Os furinhos Ele resolve O Rafael pode te mandar Foto E aquele negócio Em cima do painel ali Isso aqui O que que aconteceu aqui? Esse painel tem um problema crônico Que descola Aham E aí a gente tentou Quando colocou isso aqui Tentou colocar um Veda-Shock aqui Isso Só que como foi o primeiro Que foi feito Aham Veio que a gente apertou No lugar errado Aham E aí ele deu uma amassada aqui Aham Já tinha feito Tudo feito Eu coloquei um kit de alto-falante novo Ah uma coisa Aqui A pintura das rodas também É a pintura das rodas Eu tinha dado tempo de eu fazer também Ah sim Aqui onde vai os alto-falantes Você repara que dá pra ver o alto-falante que eu coloquei Aham Né Eu ia fazer também Colocar um feltrinho Filhinho Sim E só pra dar um entendimento Na verdade tu não Tu não tava querendo vender o carro Estava sem pressa E eu disse Não Eu só Eu meio que quando a gente Começou a falar de valores Antes de tudo Tem uma condição Tem que me entregar No dia 26 de novembro Sim Eu também quero Eu quero curtir o carro em dezembro Porque eu acabo ficando muito pouco tempo no Brasil Sim sim E dezembro é o período que eu fico de périas com a família Bem em Santa Cruz do Sul Então é toda essa época Então nas minhas condições Era como é que tá o carro Consegue me entregar Sim É então E aí esses detalhinhos que eu tava sem pressa pra fazer Porque eu tô focado agora no azul né Sim Eu tô terminando o outro GSI E eu acabei Não deu tempo né Você viu O forro traseiro tá Um pouco descolado Mas tá bonito Eu tive na casa do Malagoli Esse carro Quando eu terminei a mecânica dele O mecânico falou assim pra mim Dois mil quilômetros Sem passar de quatro mil giros Aí eu Tá bom E tu cumpriu ou não? Cumpri 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 Só eu sei o que eu gastei pra fazer o motor Aí eu tinha encomendado com ele O difusor central As peças dele Pra deixar o painel bonito Aí eu virei pra ele E ele ia me mandar tudo já de log né Ele ia me mandar pelo correio né Aí eu virei pra ele e falei Rafael Eu tenho que rodar dois mil quilômetros Eu já rodei quinhentos Eu vou aí Aí tu foi até Minas Fui até a casa dele Até um amigo falou pra mim Você vai lá Eu vou com você Aí fomos juntos E aí chegamos lá O Rafael instalou tudo A gente fala gabaritou né Gabaritou Alinhou a traseira Aqui tava Eles tiraram fora né E aqui não tava casando bonitinho E aí é regulagem Aqui quando você É uma regulagem feita aqui Detalhes do Zefrizinho Esse plástico Você não vê em nenhum vectra A tampinha de falante Pra protegê-lo de pancada Você não vê em nenhum vectra Mandei vir da Alemanha Dos grupos de vectra aqui O pessoal nem conhecia a peça Tem que ser muito Zefrizinho E assim De coisas pra fazer Que faltava É isso Pintar a roda Sim Uma coisa aqui nesse carro Que não era exatamente como eu Que era o teto né Como é que é a história O pré-série Por que chama de pré-série O pré-série Ele foi comercializado no Brasil No final de 93 Se eu não me engano Não sei se foi só novembro e dezembro Ou se foi outubro Novembro e dezembro Então não foram tantos vendidos E eles entraram no mercado Na época Pra ser o carro mais veloz do Brasil Aham Sim Depois a Fiat acabou vindo com o Tempra Turbo E ganhou Eu acho que a GM tinha que ter trazido O 4x4 Turbo Que ia ser um espetáculo E ele veio sem teto solar No pré-série E veio também Sem computador de bordo Sim Existem outras diferenças Igual o sistema do ar-condicionado Sim, sim Aqui vamos mostrar O ar-condicionado do 93 Ele tem esse sistema Eu não vou lembrar agora o nome Tem um código Até o gás é diferente Que vem por cima aqui Sim O do 94 é tudo por baixo Sim E não tem esse copo aqui Não tem Ele tem algumas coisas aqui na frente também Que nem o cálibre Isso Os filtros É o ar Sensor de temperatura da água Não tem também Sim Na verdade ele não tem o check control Não tem temperatura de nível d'água Isso É isso Não é temperatura Ele não Então o painel não mostra Se está com nível baixo Também não mostra Se está com o limpador Do brucutu Sim Ele não mostra Se estão as diferenças Mas de mecânica Ele tem o ABS Tem tudo menos Esses pequenos detalhinhos Cara E na verdade o teto Era uma coisa Que o meu tinha teto Mas aí Diante da dificuldade De conseguir achar um Com todos os critérios do meu Que o meu era 95 Eu disse Cara O teto na verdade é de menos E aí Tu tinha uma folha de teto Guardada Isso aí E vamos deixar Não foi nem parte Da negociação Foi presente Tá bom Obrigado Depois de fechado Lembra Lembra direitinho Fechado Tá bom Então vamos ver as coisas Se me manda seus dados E tal Aí eu falei Ô Anderson Você não falou Que seu carro tinha teto Quando eu comprei esse carro A ideia era pôr um teto Sim E aí Um conhecido meu Lá do Paraná Ele estava com um 94 Com teto sucata Até vermelho E foi a maior dó O carro tinha 90 mil km rodado Só Ele estava desde 2005 No pátio do leilão Ele comprou do leilão O carro E aí eu me empolguei Na época Pô é vermelho Acabei de comprar Eu tinha acabado de comprar Corta esse teto pra mim E aí ele cortou Ele cortou nas colunas Pra deixar tudo Nos pontos Tudo Então tá lá guardado Até hoje Porque na hora de fazer o carro Eu fiquei com dó Sim Falei Ah o carro é tão íntegro Vou tirar folha de teto E aí eu desisti E tá lá guardado Meio que assim Vou fazer o que com ele Aí eu falei Anderson Já que o teu Vecta Era com teto Eu te dou o teto Então na verdade Como eu estava na dúvida Se eu ia comprar um carro Pra reformar inteiro E esse aqui Ele já vem numa condição Que tá praticamente pronto Eu posso curtir já ele Eu não vou fazer nada agora Vou guardar o teto Vamos ver como é Que vai ser a minha emoção E aí a gente descobre E o teto do solar Tem muita gente Que eu chamo de assassino De carro Eles cortam na coluna E coloca tudo Bá Inteiro Corta e Meu É loucura Tem como soldar direitinho Ficar perfeitinho Já ouvi relatos De que fica fazendo Nheque nheque Da latinha do meio Que não dá pra soldar Se ela tá de fora E as do meio Então eu tenho que despontear Você tem que tirar Os parabrisas E o vigia Tem que tirar fora Tira a pingadeira Aí aparece todos Os pingos de solda Só pum 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 Não precisa nem pintar o carro Você vai pintar o teto novo Sim Entendeu E fica perfeito E no teto Que eu te dei Tem forro Tem o motor Tem o botão Tem os puxador Tudo Então é o seguinte Vamos ver se vai ter Uma próxima passo Mais ou menos Uma hora E meia De propriedade Do veículo Vamos instalar A FuelTech nele Então vamos agora Pro stand lá Belo upgrade E eu trouxe um plug and play Pro teu carro também É isso aí E aí a gente vai fazer Um upgrade No teu carro Aqui No GLS Aqui no 8 válvulas E no 16 Porque na verdade A gente tá usando Isso aqui tudo Com uma boa desculpa De desenvolver um plug and play Pros GM da década de 90 Que serve também No Astra Olha os caras Celebrando aí Inclusive Se eu queria te cortar O Caramelo Batendo um papo com ele Ele falou Se eles conseguissem desenvolver Um plug and play Para Blazer Que usa o sistema Aranha Aranha Ia ser maravilhoso Vamos tratar disso aí Mas agora é o seguinte Vamos pro stand E vamos botar FT nesses carros aí Porque eu tô meio que tô curioso Botei um desafio No nosso time de desenvolvimento E de suporte Em uma semana Vocês tem que fazer o plug and play Tá E eu quero dois protótipos E mapa pronto Tem que bater chave Funcionar Não quero nem saber E além disso E aí vamos virar Isso aí vai virar Um produto comercial Então eu não sei Se vocês vão estar vendo Esse episódio aqui Se esse produto já vai estar disponível Na FuelTech ou não Mas nós vamos ter esse plug and play Que ele justamente serve Para quase todos os carros Da década de 90 Ele que usa essa mesma ECU Sabe que Caramelo né O nome do cara do Passat É Caramelo Ah é mesmo? É Então é o seguinte O Caramelo vai aparecer no vídeo Se não seja ele É o Tatu pelo menos O Caramelo Que era o cara que tinha o Passat Que eu já contei a história ontem Tá mas o meu sobrenome é Caramelo Sim Dele também Dele também É o Caramelo Pode ser parente Sei lá Mas Rodrigo então Rodrigo Caramelo Caramelo Car Wash Shop Shop E na verdade Tu é o que fez A primeira lavagem Que a gente tava dizendo O que que vocês fazem Hoje nesses carros aí Em sumo O cliente leva o carro pra gente E a gente faz uma espécie de All in one né A gente faz tudo que o carro tá precisando Ou cria um cronograma de manutenções E cuidados com o carro Majoritariamente os carros Tem mais de 20 anos Tem mais de 20 anos Lavagem de chassis com água quente Restauração de chassis Subcarroceria Monobloco Tudo isso daí E a restauração também E a restauração da parte de baixo E a parte interna do carro De todo assoalho Revestimento termoacústico Essa parte toda Temos alguns parceiros também E o Elton Que a gente se conheceu lá atrás Quando ele trouxe esse carro Que eu coloquei o carro no elevador Que eu lavei o carro Falei assim Esse carro é pra gabaritar E ele tem Esse empodre Esse alho Ele tinha um pequeno ferrugem Na caixa de step E aí foi arrumado Foi consertado Foi o único ponto O único ponto Vou falar bem a real aqui Esse carro aqui É invejável A única coisa que eu fiz Após a lavagem A aplicação de protetivo Embaixo do carro Só isso Eu trabalho com 3 tipos de protetivo E a única coisa Eu falei assim Pode dar andamento Que o carro tem todo o potencial do mundo Que legal Porque é assim Quando você pega um carro Você coloca no elevador Eu faço a lavagem Dependendo do carro Se eu uso o querosene no aquecedor Da máquina Da serpentina Se eu uso diesel Eu trabalho aí Uma média de 95 graus Que sai a água Se eu uso o querosene Sai a 115 120 graus Então eu não posso judiar muito Então eu fui Com cautela Eu falei Não, aqui dá pra chegar Numa temperatura mais alta E deixei o carro Falei Cara, não tem defeito Embaixo do carro E isso Não foi exclusivamente Com esse carro Fui com o outro Vectra dele Também O outro GSI E com outros clientes Também Então esse é o método Que eu trabalho E hoje os clientes Estão Com uma certa carência Eu já cheguei a colocar O carro no elevador Que eu não pude lavar Sim, que ia desmanchar Ia desmanchar o carro Aconteceu Sei como é que é Ter um Opel Não posso falar o nome Nem o modelo do carro Porque assim Muita coisa eu posto Subo na minha página Entendeu Vou deixar teu link Aqui pra quem quiser Fazer o contato Eu agradeço E aí O que que acontece Se você começa a lavar Você não pode dar andamento Não vai dar pra lavar Tá, dá pra salvar? Se dá, dá Se não dá Não dá Aí tem que Se não dá Aí tem que mandar Pra um especialista Pôr o carro no rolete Na Rússerri Pra preparar toda a suada E tudo mais Mas E 90% das vezes Ou até um pouco mais Eu consigo salvar E entregar um resultado Muito superior Porque Hoje Talvez eu possa adicionar Isso no vídeo Tô mexendo muito Com o Blazer e S10 Ah, acho que eu vou Especializando nisso É Tá faltando mão de obra Nisso daí Legal E assim Vem carros de longe Vem carro de guincho E tal E O pessoal tá carente Tanto da mão de obra Alguns cuidados especiais Chassis Que racha Principalmente Das 2000 pra baixo Aí já veio a pitbull A partir de 2001 Já veio reforçado o chassis E assim Hoje eu trabalho Vou falar o português Claro Talvez isso vá pro ar Trabalho em cima De realizações Hoje o brasileiro Tá vivendo isso Uma Blazer executiva E lá em 2000 Era o carro mais caro Pra produzir no Brasil É verdade Eu me lembro Eu me lembro Entendeu Hoje eu trabalho Em cima de realizações O cara que tinha uma dessa Mesmo o esquema é eu Exatamente Eu prefiro passar meu final de ano Aqui andando de vectra Do que andar com carro moderno Exato Você entendeu Eu trabalho em cima de realizações Então pessoas que tinham sonho lá De ter aquele carro naquela época Hoje tem condições Hoje eu tô com um carro lá na oficina Um Gol GTI 93 O carro tem 500 e todos cavalos Mas era uma realização dele Por isso que eu sigo todas as páginas Do ramo automotivo Que tô sempre ligado E o negócio do plug and play Tanto pra esse carro Quanto lá pro GLS Eu acho que vai dar bom Pra 2.2 e 2.4 Assim da Blazer Eu tenho uma 2.4 com maldade Tô fazendo Tô fazendo Segredo Já vendi mais um kit Por exemplo Plug and play Viu Viu Diane Viu por que a gente compra esses carros Porque é tudo desenvolvimento De produto E eu agradeço o convite Por ter vindo Obrigado De coração mesmo Vocês fizeram uma missão pra vir Porque tu também deu um trato no carro Agora antes de vir Foi assim Missão Não foi impossível Não foi impossível Mas foi Eu fiz uma pequena cirurgia Que vocês vão ver na filmagem Na sexta-feira Não vou desmarcar a cirurgia E eu vou lá no domingo Junto com o Elton Muito obrigado mais uma vez Vamos lá Que agora eu tô curioso Pra ver se vai funcionar o plug and play Aqui ó Vamos lá Posso ir dirigindo por favor Agora é o seguinte Primeira voltinha Essa sensação assim De voltar No tempo Entra aí Primeiro passeio No carro As primeiras impressões No brinquedo Que embreagem é original É um look original E novinha assim Novinha Aquilo que eu falei pra você Como eu montei o carro pra mim Eu não comprei uma peça Que não fosse de primeira Então eu montei ele Procurando Achando o preço de primeira linha Coloquei um escapamento Esportivo Essa parte eu achei que você ia gostar O que que tem no escapamento Ele tem um JK embaixo No meio E atrás é um esportivo Um pouco maior Que no seu nome O rapaz da longe escapamento Me falou Vai ficar legal com esse aqui Agora como a gente gosta de um desafio Botei a agonizada aqui O Igor e o Pedro Numa encrenca Meio dia Meio dia 53 Quanto tempo a gente vai conseguir instalar o plug and play aqui no Vectra? 40 minutos? 30 minutos? 30? 30 minutos? Vocês tem 20 Vem amor Eu devolvido duas horas Eu falei, cara Então agora é o seguinte Pega ali o plug and play do Greg Primeiro Pega lá Enquanto isso a gente vai fazer o seguinte O plug and play é feito de um protótipo Ele não está resinado na ponta Que é justamente pra poder mostrar ele E agora Brincadeira a parte Mas a parte mais demorada É desmontar o forro de porta ali Tem cuidado Bastante cuidado Mas a gente desmonta o acabamento lateral ali Talvez tenha que tirar o porta-luva Abre ele aqui A gente fez essa parte da placa aqui Sai os fios ligados direto E na verdade aqui tem uma extensão Que vai até o fio da bateria E ele pluga na ECU Então aqui A alimentação da FT vem por aqui Pela mesma alimentação na central A única coisa que vai pra bateria Os aterramentos Que é esse olhado Então aqui sai o conector da ECU Daqui vai pro conector Que vai pro FT450 E tem a Nano também Que no caso a gente nem vai botar a Nano Agora vamos botar só a 450 E o Terra que vai pra bateria Então basicamente Plug a central plug aqui Plug a na 450 E plug a na bateria Aí aqui vai ter o da Nano Isso aqui é extensão pra ligar a Nano depois Então tá Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau Se for muito fácil Tu dá uma enrolada Pra parecer que é mais difícil A gente tem que manter aqui Para parecer que a gente fez alguma coisa Isso aí é É não Cara Pega um óleo um pouco ali do câmbio Passa na testa É marrento né Qual a dificuldade Essa central Do lado do conector dela Tem dois relês Que ficam presos numa base E eles não deixam o conector sair Da central A não ser que tu tire os relês pro lado Pra tirar E esses relês Geralmente tem umas travas chatas Ou até um parafusinho Que segura eles Então a gente tá tentando Botar os relês pro lado Pra conseguir descer o conector E aí conectar no plug and play da FT Tirar pra fora o suportezinho aqui E aí já consegue ter espaço Pro conector descer Aí ó Bem fácil Passa de repente por aqui ó Sim Então Esse aqui É o mesmo conector Que tem na central Então O conector do chicote do carro Encaixa perfeitamente aqui Então é só tirar o conector da central Que tá aqui em cima E colocar aqui Ele tem uma travinha aqui De encaixe Que aí Todo o chicote da Fulltech Já tá ligado com o chicote do copo do motor Pronto Já tá conectado Já tá pronto pra funcionar Aí agora a gente vai ligar O negativo de bateria lá na frente Aqui tá o conector da FT450 Pra ligar no módulo E é uma instalação bem simples Aí só tem que ter essa parte de tirar aqui os relés Que ficam embaixo do conector Pra ele poder sair Olha aqui agora Ligou o chicote já? Ligou já Tá? E aí agora a gente passou o terra por fora aqui Porque o nosso objetivo não é Não é instalar definitivo Basicamente o terra na bateria Exato É um olhar só que vem aqui pra frente Com todas as terras que precisa E na verdade esse terra na bateria Daria pra usar o terra que tá no plug and play do chicote Só que esses carros mais antigos Justamente eles misturam muito dos terras E a gente procura fazê-los separados Pra deixar bem limpinho Isso aí dá um... É praticamente o problema do chicote original É os terras Então a única coisa que a gente passa por fora É o terra realmente da FT E da injeção Porque aí a instalação meio que resolve Dá pra usar o chicote inteiro original Especialmente num carro que tava funcionando Basicamente agora então A gente vai subir o mapa na FT A gente abriu ela nova ali Até com a proteção que vem junto na caixa A FT vem sem nenhum mapa Não vem com nenhuma configuração A gente fez um mapa estimado na bancada Então é um mapa por TPS Não é por MAP Porque nesse primeiro momento A gente não vai usar a mangueira do MAP Como a ideia é fazer uma instalação bem rápida A gente nem se preocupou com isso Fez um mapa por TPS ali Estimando vazão de bico Obviamente a gente já sabe o padrão de rodafônica É mais ou menos o que que usa de alinhamento E na parte do chicote já tá tudo conectado Falta a gente subir o mapa Conectar a FT Cruzar os dedos Rezar o Ave Maria Vai dar certo? Vai dar certo Vai dar certo Confiança, né? Confiança Sonhar pequeno e sonhar grande tem o mesmo tamanho Exato Que momento Aqui ó De lembrança E aí, o cara começa a mexer os dedos Pra ficar como? Tem que saber trabalhar, né, cara? Complicado isso daí Show? Vamos ver o que que dá Agora é a hora Hora da verdade Tu quer chamar ele pra dar partida Ou tu quer tentar dar partida antes? Não, não Eu acho que ele dá partida, né? Fica bacana ele Daí frustrar frusta uma vez só Conectou a bateria ali? Sim Show Então Bateria conectada O módulo conectado na central aqui O terra da bateria Que é o único olhar Que a gente tem separado do chicote Também já tá na bateria lá Que é os terras da FuelTech O mapa já tá na FuelTech Então Vamos conectar aqui O chicote principal dela Vamos ver se vem a alimentação Ó 12 volts veio 12 volts veio Temperatura do motor Veio Temperatura do ar veio Provavelmente vai ter que calibrar o TPS Ali só Vamos calibrar o TPS Dá uma encostadinha aí Só pra gente ver se tá no Tá, tá no canal certinho Pode soltar Pisa no fundo aí Pisa e solta aí Show Então TPS calibrado também Temperatura do ar marcando certinho Temperatura do motor também Bora? Acho que é isso aí, né? Anderson Com licença Com licença A gente vai dar a partida agora Reformulando A gente vai tentar dar a partida agora Não, pera aí 1h20, quanto é que era? Deu 37 minutos Foi 7 minutos a mais Que a gente teve que correr no outro stand Pegar uma ferramenta que não tinha Então vamos ver agora a primeira partida Ah, olha aí Funcionou Olha aí 27 minutos e instalou o FT Ah não, não era engessado? Funcionou? Não, não era FT Funcionou? 27 minutos e instalou o FT Ah, você está 7 minutos atrasado Ah, foi a cota da ferramenta Olha aqui Cadê o módulo original? O módulo está no lugar dele aí, ele fica bem pra cima Tá A gente está sem sonda, então está bem estimado o mapa Foi mais rápido Foi só Tá legal Olha aí, missão cumprida Valeu Deu certo 7 minutinhos a mais, mas deu certo Agora é o seguinte Agora eu vou dar outra notícia pra vocês Que vocês já sabem Tá vendo aquele Vectra lá? Mais uns 20 e poucos minutos eu vou botar nele Coisa boa Ah, mas agora já está quente Missão cumprida lá Agora é aqui, vamos ver 1h32 Oi Você pode tentar um minuto Porque dá para a minha camiseta? Claro Olha aqui, quer aparecer no episódio? Como é que é o teu nome? É, legal Aqui, olha Gostou dessa camiseta? Legal Valeu Olha o guruzinho Aí, olha Então tá, esse aqui é o 8 Esse aqui, diz ele que vai turbinar depois Já, já tirou a frente aí E esse chicote aqui, olha Esse aqui é mais ou menos para explicar um pouco melhor Como é que ele é Esse aqui é até uma coisa que dá para fazer em casa, viu pessoal Quem tiver um pouco mais de coragem faz É um pente do conector do original, olha Coloca os terminais, deixa eles reto Coloca o terminal ali, olha E depois a gente resina aqui para isso aqui ficar seguro Mas agora para testar a primeira vez No 8 precisa de uma Spark 1 só, vamos lembrar o pessoal É, porque aí precisa de uma Spark 1 porque a bobina é distribuidora, olha E ele tem uma bobina que está ali embaixo, olha Aquela bobininha ali, olha Tem gente que vai botar uma bobina com três fios, assim, de MI e tal Mas aí é uma adaptação, para ser total original Vai uma Spark 1 aqui E aqui depois para uma Nano, olha Isso aí Carra da bateria, que nem o outro Aham Basicamente a mesma coisa, mas com a adição da Spark Pro Tá Show Até parece que tu já fez isso, Pedro? Até parece, né? Daqui parece Até parece que eu não estou em prática Está desligada a bateria lá? Não, não Está desligada a bateria Vou desligar então A 10 está contigo aí Vamos ao mesmo processo que a gente fez na outra De subir o mapa na FT A gente acabou de tirar da caixa também Essa aqui é outra, não é a mesma O mapa é basicamente bem próximo Mas muda algumas coisas em relação à roda fônica Em relação à bobina Porque aqui a gente tem uma bobina só, uma Spark 1 No outro carro é uma bobina também, é só uma bobina Mas a de centelha é perdida Aqui ainda vai usar a parte do distribuidor aí para distribuir a centelha Então aqui fica como uma bobina só Vai subir o mapa, vai fazer essas alteraçõezinhas E vamos ver o que que dá, né? Tomara que seja o mesmo resultado do outro Aí sai todo mundo feliz Então, que nem o outro carro Esse conector é o mesmo da Central Até porque o modelo delas fisicamente é o mesmo, né? Que nem o Anderson explicou ali Aqui estão todos os fios da FT conectados no conector da Central E a diferença desse modelo aqui É que a gente vai precisar ligar uma Spark Pro Para fazer o controle do sistema de ignição Então, além do negativo da bateria que vai lá para frente Aqui dentro do carro a gente ainda vai instalar uma Spark Pro Para fazer o funcionamento do carro Mas basicamente isso Essa é a única alteração de um chicote para o outro Então é o seguinte, olha, nem sei, perdi o tempo do... Acho que deu 14 minutos, 12 minutos É só para compensar o outro Vamos ver agora, olha Os caras estão empolgados ali na banda, olha E aí, vai funcionar? Vamos lá, ansiedade, ansiedade Então, conectando a FT Fazendo, na verdade, o passo mais importante na instalação de uma FuelTech Quer tirar a película? PS, não esquece Sim Pisa aí TPS calibrado já De primeiro, hein? 900 RPM Paradinho Show? Agora é, conferir, ter certeza que todas as entradas e saídas estão funcionando Missão cumprida Está aí, missão cumprida O link está entregue Deu também injetado com a FT Queria realizar... No final... Em 20 minutos ligou Não, foi 13 13? Compensaram em 13 minutos Compensaram o outro, né? Deu certo O outro foi 27, um foi 13 e a média foi 20 Deu certo Deu certo Ele recorreu a uma ferramenta emprestada correndo, mas deu certo Parabéns Então parabéns A ideia era dentro de várias dessas coisas Uma era mostrar o plug and play, né? Que a gente está desenvolvendo Outra, também realizar o sonho do Elton Ele falou quando a gente se conheceu Ele disse, cara, eu queria muito TFT num carro Só que tu mesmo tinha falado, né? Que todo mundo tem a impressão de que custa muito caro Se tu fizer o chicote inteiro Exato É um negócio que você ouve muita gente falando Que tem um carro original, que é por USB Poxa, eu vou gastar 3,5 ou 4 reais Sim, só no chicote E o cara pode ainda tirar depois, se quiser vender o carro Tem a FCU, manda E realmente, vamos ver quando é que vai ter disponível Mas na próxima semana, se já não está, vocês vão ver esse chicote É isso aí Parabéns, bom trabalho E no meio do suporte do evento aqui No meio do suporte do evento Estarando e dando suporte Com o Braz cantei da BCA ainda Então tá, meu, obrigado por tudo Valeu, cara A gente tem entregue que ele está em boas mãos Agora é o seguinte Agora o Vectra vai pra Porto Alegre Dinamômetro pra medir Vamos botar na original Botar nessa original Ver os HP Vamos botar a FT pra ver os HP Show Valeu Valeu Vamos lá, Porto Alegre agora Tá, lá no Rio Grande do Sul Estou em São Paulo, né Estou morando em São Paulo Funcional Eu corri com ele naquela última arrancada Sei lá quando foi E devo ir pro Natal Mas ele está funcional Troquei os bancos dele Troquei o estofamento Botei aquela barrinha debaixo Que segura a caixa também Troquei o 4 e 1 dele Que era um 4 e 1 de Carro com ar condicionado E agora coloquei um 4 e 1 Fórmula Mas o resto do escapamento É um escapamento original Ele tem um nível de preparação, Anderson Equivalente daquele meu Passat Flash Equivalente, né Com comando original Andando a álcool Você realmente comprou O Vectra GSI É bonito o carro Lisão Se tiver o racha do Natal E você estiver lá A gente acelera Eu e você Ah, que legal, cara Comprei o Vectra Peguei ele hoje em São Paulo Estou mandando pro Sul E eu quero fazer um Remembra Vamos ver se a gente consegue se encontrar No racha de Natal Eles estão pensando Estão vendo o marco racha de Natal 23 de dezembro Qual que é a possibilidade de tu Levar o Passat e a gente acelerar lá O que tu acha 20 anos depois? Me aproveitando O carro é carburado, né Tu quer Quero te mandar um presente Que é uma Nano Pro Tu tem um leitor de sonda O que tu tem no carro aí Precisa? Me avisa que eu te mando Seja presente pra te botar no carro Tá, deixa eu fazer um áudio de novo aqui Porque, meu Deus, cara O cara cortou minha frente aqui em São Paulo A possibilidade é grande, Anderson Eu tenho que me organizar E eu quero Não é só a possibilidade que é grande não Eu quero sim Agora, carro bonito, cara Putz E ele tá funcional perfeito O meu tá do jeito que tá Eu vou pra lá Sei lá, X-Time Tem um garoto que liga ele pra mim Como sim Vai ser legal Vai ser melhor de três Como vai ser? Vai ser uma só Carro tá bom O carro tá bem bom O cara reformou Eu vou te contar a história Vai ser demais Mas eu tô fazendo um episódio E aí eu contei toda a história nossa Do Vectra Daquela vez do posto Então tem muita coisa aí Hoje, quando eu peguei o Vectra também Tô gravando esse episódio todo E eu quero finalizar o episódio Com nós acelerando Que aí vai ser muito legal E o pessoal lá do Santa Cruz Do Rasta Tipo, todo o pessoal da Pásco Vai ser tipo uma atração Do evento nosso pega lá, sabe Vamos ter que dar um jeito Meu, te vira Arranja aí pra gente Fazer isso aí Eu vou dar meus pulos aqui Então eu devo ir antes do Natal pra lá Pra gente poder fazer isso E... Depois eu volto Volto outro ano novo Vou dar meu jeito sim Pra gente poder fazer isso Deixa eu cumprimentar o cara Aqui na academia Eu vou fazer Eu vou me organizar direito Aqui pra tudo E vamos ver se Você tem um dinamômetro Na sua loja em Porto Alegre Vamos ver se no dia Antes disso A gente passa o meu carro No seu dinamômetro Do jeito que ele tá Só pra ver Qual é a cavalaria dele Ia ser legal você passar o seu também Pode ser Tem um dinamômetro de hub lá Eu vou Eu chego em Porto Alegre No dia 15 ou 16 Aí tem o Velopark Naquela semana Lá do dia 18 Até o dia Até o dia 21 ali 22 A gente pode combinar isso aí E qualquer coisa a gente bota a nano ali Na sede mesmo Passa o dinamômetro Faz um H E depois abre o racha lá Combinado Tomara que não esteja chovendo né cara Para a gente não perder essa viagem O negócio vai ser desmarcado Agora é o seguinte Esse episódio já ficou bem mais extenso Do que eu estava vislumbrando aí A história é muito boa Muito legal de contar Eu resolvi fazer o seguinte Por duas razões Eu vou cortar esse episódio em dois Hoje eu encerro então O que vocês viram até esse momento Só que aqui vocês já estão vendo Spoiler do próximo episódio E esse episódio próximo A segunda razão que eu vou cortar É porque é o seguinte Eu não posso mostrar Todo o segredo aí Para o meu oponente Ali para o caramelo No nosso pega No racha de natal Que inclusive hoje Dia 23 de dezembro de 2023 Vocês estão assistindo esse episódio Hoje de noite É o racha de natal Em Santa Cruz do Sul Na minha cidade natal Então quem estiver aí por perto Estiver assistindo o episódio hoje Pega o carro Conta para a esposa Que tem que fazer um negócio Hoje à noite E vai para Santa Cruz do Sul Assistir lá Porque vocês vão assistir Em camarote lá O final desse episódio Do próximo episódio Do final desse capítulo Desses dois capítulos aí Da história do meu Vectra GSI Mas o que eu já antecipo É o seguinte Tem várias coisas Que a gente está preparando o carro Vocês estão vendo aqui Eu estou na 888 Racing Aqui ó Que é o Rafastra Grande amigo Teve um trabalho extenso Para o próximo episódio Que vocês estão vendo no carro O carro que vocês estão vendo aqui Já praticamente É quase um outro carro Do que vocês viram eu pegando em São Paulo Já teve muita coisa Mas chega de spoiler Agora é o seguinte Agora vocês vão para Santa Cruz Lá Ou achem Não sei se vai ter alguma transmissão Nem nada Eu não vou fazer Porque eu não vou dar spoiler Mas se alguém estiver em Santa Cruz Vocês podem perguntar Assistir Vocês vão saber o resultado Se eu ganhei ou se eu perdi Se acelera aí E como é que foi o final das histórias Então prepara aí Espero que tenham curtido aí Esse episódio da minha parte Está sendo um dos mais legais aí Para fechar o ano Então tchau Tchau Tchau